Estou vendo que a equipe é muito unida para esse trabalho. Pretendemos atender todos os ACS com uma atualização no combate ao Aedes aegypti. E esses todos os ACS giram em torno de quase 7 mil pessoas. Estou ansiosa, muito ansiosa. Tomara que eu consiga chegar com êxito nesse trabalho. Sei que a equipe que está envolvida do Itinerário do Saber vai nos apoiar. Isso nos dá segurança para administrar esse trabalho e operacionalizar dentro do nosso Estado.